Oi, pessoal! Estou aqui com a nossa boneca de lata e nós vamos ensinar vocês a pular amarelinha. Vamos com a gente? Eu vou ensinar a pular amarelinha e você vai gostar. Já começa a brincadeira desenhando no chão. Oito casas bem maneiras, siga a numeração. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois...